Alinha-me com minha teotania Alinha-me com minha teotania Estou sendo rapidado De fé em fé Construindo minha pirâmide Em minha terra No terrestre Ao celestial Estou indo ao lar De volta ao meu lar No terrestre Ao celestial Estou indo ao lar De volta ao meu lar Eu quero voar Com asas de águia Em perfeição E assim subir Na poça da águia Em perfeito amor Eu quero ser um Com a palavra de Deus Em meu coração E então crescer De virtude em virtude E ser perfeito Amnésia Amnésia já não vive em mim Por causa da palavra Tua divina Tua divina imagem Senhor eu quero ser Tua divina imagem Do terrestre ao celestial Estou indo ao lar, de volta ao meu lar Eu quero voar com asas de águia Em perfeição E assim subir na força da águia Em perfeito amor Eu quero ser um com a palavra de Deus Em meu coração E então crescer De virtude em virtude E ser perfeito Minha teofania Contempla a face do Pai Nesta jornada terrena Ao meu destino eterno Do terrestre ao celestial Estou indo ao lar, de volta ao meu lar Do terrestre ao celestial Estamos indo ao lar, de volta ao nosso lar Eu quero voar com asas de águia Em perfeição E assim subir na força da águia Amor Eu quero ser um com a palavra de Deus Em meu coração E então crescer De virtude em virtude E ser perfeito E ser perfeito Teofania Amém